Eu fiquei com uma dúvida. Amiga, agora você tá mais clean. Tipo, era clean. Como que foi? Foi uma transição da era dark pra era clean, mais colorida? Ou você tá vivendo e vestindo o que você gosta? Eu acho que, assim, quando começou a rolar muito da galera começar a falar que meu show só era bom por causa do que eu mostrava meu corpo, aí eu falei, ah, então beleza. Vou me vestir completamente e vou mostrar que meu show é muito foda, independente disso. Aí eu entrei nessa era agora, assim. E, realmente, eu não... Modéstia à parte, se tem uma coisa que eu sei fazer na minha vida, é show, tá ligado? Então, e eu fiz, assim, antes de ter carreira solo, eu fiz dez anos de banda de casamento e grupo vocal. Então, tipo assim, eu sei fazer show, eu sei fazer essa... Isso é a minha vida antes da Luísa Sonza, antes desse rolê, antes de eu ir pro pop. Eu sei fazer isso, entendeu? E aí isso começou a, tipo, eu falei, ah, é. Ah, beleza. Então, entendeu? Então eu entrei nessa era, assim, agora, que eu faço show inteiro, totalmente vestida. E há um tempo já, acho que já faz uns dois meses. Ah, pra calar a boca da galera, que eu adoro fazer essas coisas. E... Aí tô nessa era agora. E tô numa era de transição, assim. Eu acho que... Eu sinto que... Eu achei que o preto ia ser uma... O momento que ia acabar, entendeu? Que ia ser essa era do 1222 e tudo mais. Só que eu acho que entrou muito de uma maneira que eu não sei quando eu vou conseguir sair e eu deixo isso muito natural também em mim. Até porque eu não iniciei o novo álbum ainda e a história toda do novo álbum que eu tô criando agora. É... E tudo mais. E quando entrar isso, vai ser uma coisa mais é... Clara, como foi o 1222. Agora tá numa coisa de transição, single solto. Eu vou lançar muito single solto esse ano. Já fala alguma coisinha. Já vou falar. Já pode falar. É, eu posso falar algumas coisinhas assim. Conta, conta, conta. Depois vocês vão... Vai me perguntando. Eu sou boa, eu vou... É... Oi, Lu, tudo bem? Um single solto. Ah, não! Espera! Deixa eu terminar. Agora perdi. Eu fui o da meada. 20 mil pessoas ao vivo! Uh! 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 É... O que eu tava falando? Que você é muito clara, sou... Enfim, aí tô deixando... Tô fazendo o que eu tô sentindo, assim. Na verdade, eu sempre fiz o que eu senti, entendeu? E... E continuo assim. Então, eu tô nessa era mais clean, porém nunca deixando pra ele de lado. O delineado continua. Algumas coisas mudam. Eu não uso mais a unha, né? Eu uso luva. Pá, pá, pá. Vocês vão entender mais pra frente por quê. Gente, tudo tem um mistério na vida dessa garota É É tudo escondidinho assim Implícito, né Eu gosto de ser implícita, sabia? Eu tenho esse rolê Eu gosto de ser muito exposta, mas de um jeito implícito É meio estranho, é um pouco introspectivo Tipo subentendida, a galera vai entender Eu gosto de deixar subentendida Até porque eu acredito que todas as coisas Têm vários pontos de vistas E interpretações, sabe? Então, eu gosto de deixar isso Eu acho que o meu trabalho também envolve Eu deixar as pessoas imaginarem o que elas querem É tipo um quadro Um quadro, se você explicar A arte, se você explica Ela não se torna tão Por exemplo, a Mona Lisa Porque ela é a Mona Lisa Porque você não sabe exatamente o que ela pode ser O que ela não é Então, eu gosto de deixar essa coisa não tão mastigada Porque eu acho que isso instiga A arte tem que instigar, sabe? A arte tem que trazer pras pessoas Pensamentos E sua própria Sua própria ideia, sabe? Eu acho que a arte tem isso Então, eu gosto de tentar fazer isso também no meu trabalho Óbvio que tem algumas coisas que são legais Pra diversão ali Deixar bem mastigadinho Uma coreografia Uma sentadona da vida Que é uma coisa mais Sabe? Um single solto Que é uma coisa pra se divertir Mais momentânea Mas, de modo geral, a minha carreira Eu acredito que eu tenho também esse propósito E gosto de fazer isso Criar essas historinhas E as pessoas não entenderem direito E, às vezes, nem eu entendo também Porque eu faço uma coisa muito intuitiva E acabo fazendo Então, eu gosto desse rolê Eu acho massa Eu achei muito chique isso que ela falou A arte simplesmente não é explicada E aí E aí E aí Tchau, tchau.